Olá, boa tarde. Cheguei ao mar, a 12 de fevereiro de 2022, neste sábado maravilhoso, ao princípio da tarde na praia de Anjeiras Norte. E já respiro o ar puro do mar e o sol que me brilha na frente. Isto é um dia maravilhoso. Prevê-se amanhã a chuva para estas zonas. Também é bem preciso regar. E então sejam felizes. Na praia de Anjeiras Norte, virada para o Oceano Atlântico, no norte de Portugal, amanhã, amanhã e amanhã. Sejam felizes. Com sol, neste sábado, 12 de fevereiro de 2022.